MÚSICA Bem-vindos a São Paulo, que tem sido a casa das corridas de Fórmula 1 desde 1973. Sente-se e relaxe para acompanhar esse fantástico Grande Prêmio do Brasil. Temos percurso incomum em sentido anti-horário aqui em Interlagos, onde os paulistanos lotam as arquibancadas, que estão ao redor de cada uma das 15 curvas deste circuito clássico de 4,35 quilômetros. Duas sessões muito rápidas estão no início e no fim do famoso e altamente técnico Setor 2, onde uma boa corrida da junção até uma das duas zonas de DRS será essencial para quem quiser ultrapassar. Hoje, Anthony Davidson está aqui comigo para falar de tudo. Anthony, nos dê uma ideia do que você está esperando dessa prova. Para mim, a grande questão é se os carros são capazes de acompanhar uns aos outros com proximidade suficiente para ultrapassar, especialmente nas sessões rápidas. É claro que temos o DRS para ajudar nas retas, mas de nada adianta se você tiver saído da curva anterior muito lento ou muito atrás. Você mandou bem e conseguiu a pole, mas o trabalho ainda não terminou. Tente pegar o traçado por dentro logo na largada. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e... A... ábado por dentro... Associação de talkabilidade... A... Associação de talkabilidade... A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA